Música Jeremie Meeks, conhecido como o criminoso mais sexy do mundo, foi pai do primeiro filho em comum com a atual companheira, Chloy Grimm. Uma novidade que o casal fez questão de anunciar nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia do bebê e revelou que foram pais de um menino, o pequeno Jaden. Temos o prazer de anunciar o nascimento do nosso lindo menino Jaden Meeks, Grimm. Nasceu no dia 29 de maio de 2018. A mãe e o bebê estão bem. Pedimos que respeitem a nossa privacidade, por favor. Com muito amor, Jeremie Chloy, lê-se na legenda da fotografia publicada nas contas do Instagram do casal. Recorde-se que este não é o primeiro filho de Jeremie Meeks, uma vez que já é pai de Jeremie Júnior, de 9 anos, fruto de um casamento anterior. E aí Música 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 Tchau.